Valeu. Bom dia Jorge, bom dia pessoal, bom dia Silvio, bom dia a todos que acompanham aí você em região. É um momento muito especial mais uma vez que vem acontecendo na nossa agência de montador. Quero aqui primeiramente agradecer ao nosso associado Silvio por sempre confiar, nos dar a oportunidade a adquirir um grande produto da cooperativa que além dos benefícios da cobertura, do seguro em si, de proteger, além do teu patrimônio, tua renda também, ter essa chance, essa oportunidade de ser contemplado no seguro de vida premiado. Hoje o Silvio está comemorando a entrega de 50 mil reais do sorteio do seu seguro de vida, um produto extremamente importante, relevante. E Silvio, queremos dar os parabéns para você por ter sido contemplado por esse treino, para nós, é um orgulho do relacionamento que você tem com a cooperativa, né? E acredito que todos aqui estão muito felizes de ser você contemplado, né? É o segundo que acontece esse ano na agência de montador, né? Tivemos outro associado, que é a dona Rosa Marli também, levou aí um prêmio de 50 mil reais e agora o nosso associado Silva. Então, quero agradecer mais uma vez o nome da cooperativa, tá? Pela oportunidade, pela confiança, né? E os nossos parabéns para você e pelo prêmio aí. Tá certo? Vou dar umas palmas para o criador, né? Essa aí, tudo se pega. Valeu? Alguém falar alguma coisa? Fique à vontade, por favor. Tá ok, então? Valeu? Parabéns, Silvio. Obrigado. Valeu. Então, continuando aqui com o Rodrigo e o Guto, o Guto vai explicar sobre esse produto que o Cicrede oferece. Fala, Guto. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, espectadores do Você e Região. Esse prêmio que veio ser contemplado mais no associado de montador, ele vem mostrar ainda mais que o seguro de vida, ele não é um prêmio igual muita gente pensa, somente se a pessoa morrer. Bem, o associado nosso aqui foi contemplado com 50 mil reais desse seguro de vida. E se ele não tivesse essa cobertura, ele não teria ganho. Fora isso, ainda ele resguarda o patrimônio, resguarda a família, porque nada ampara a perda do ente. Mas quando ele é deixado amparado financeiramente, acaba facilitando um pouco mais. Tá certo. Teve, já tivemos outras ocasiões que mais associado foi contemplado. Sim, nós tivemos a senhora Osmarie, que também foi contemplada, nesse mesmo seguro de vida da Itatu, que é uma empresa que a gente tem que perceber que a gente vende um produto deles. E para quem tiver interesse ou tiver alguma dúvida sobre o produto, pode estar procurando a gente na agência, que a gente vai explicar cada particularidade, cada cobertura, fazer um plano que se encaixe realmente para você, espectador. Tá certo? Perfeitamente. Danada, como o Diamiro está falando, é um excelente produto. Temos aí nesse portfólio. Você que nos acompanha aqui, não é associado, também pode vir ser associado ao Prédio Chancreta e adquirir o teu produto. Como o Diamiro colocou, é um produto fantástico. Além de resguardar a família, o patrimônio, em vida você também tem os benefícios. Então, vem adquirir o teu produto. Hoje temos várias coberturas, vários valores de seguro de vida. Aí, com R$30,00, você já pode adquirir o teu produto. Você participa de quatro sorteios mensais, no valor de, no máximo, R$50 mil, dependendo do prêmio seu, certo? E é pela Loteria Federal. Então, é um produto muito bacana, seguro, né? E a gente recomenda. Então, obrigado, Jorge. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanham. E parabéns mais uma vez ao nosso associado Silvio. Valeu. Mais alguma coisa? Só isso aí. Muito obrigado. Obrigado. E parabéns para vocês também, tá bom? Proporcionando aí bons resultados aos associados corporais, né? Tá certo? Abraço. Obrigado. Obrigado.